Senhoras e senhores, a senhora Presidenta da República, acompanhada do Governador do Estado do Rio de Janeiro e Chanceler da UERJ, Sérgio Cabral. Senhoras e senhores, a senhora, 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 a senhora. Presidenta, eu vou quebrar o protocolo por um instante só para te fazer um pedido. Veta Dilma. Pronto, quebrei Ok, vamos continuar a solenidade